Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. E amém. Aleluia. O Criador do Universo Assombre a luz alternais, e dando tempo ao tempo, dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia, canta nas noites o galo, separa a noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela d'alva brilhante, expulsa o erro e a treva. Com sua luz radiante, seu canto os mares acalma, ao navegante a vigora. A própria pedra da igreja, ouvindo o cântico, chora. Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhares nos erguemos, e prantos lavam o crime. Ó luz divina, brilhai, tirei do sono o torpor. O nosso alento primeiro, endoe o vosso louvor. Ó Cristo Rei piedoso, a voz é o Pai, sumo bem. Glória e poder na unidade, do Espírito Santo. Amém. Glória e poder na unidade, do Espírito Santo. Amém. Glória e poder na unidade, do Espírito Santo. Amém. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Glória e poder na unidade, do Espírito Santo. Amém. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre o socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desde a aurora ansioso vos busco, para ver vossa glória e poder. A uma só voz, os três jovens cantavam no meio das chamas. Bendito Senhor, aleluia! Obras do Senhor, bendizei o Senhor Donvaio e exaltaio pelos séculos sem fim Céus do Senhor, bendizei o Senhor Anjos do Senhor, bendizei o Senhor Águas do alto céu, bendizei o Senhor Potências do Senhor, bendizei o Senhor Lua e sol, bendizei o Senhor Lua e sol, bendizei o Senhor Astros e as estrelas, bendizei o Senhor Chuvas e ovários, bendizei o Senhor Brisas e ventos, bendizei o Senhor Brisas e ventos, bendizei o Senhor Fome e calor, bendizei o Senhor Frio e ardor, bendizei o Senhor Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor Geada e frio, bendizei o Senhor Gelos e neves, bendizei o Senhor Noites e dias, bendizei o Senhor Luzes e trevas, bendizei o Senhor Raios e nuvens, bendizei o Senhor Ilhas e terra, bendizei o Senhor Ilhas e terra, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Montes e colinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Maris e rios, bendizei o Senhor Maris e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Areias e peixes, bendizei o Senhor Pássaros do céu, bendizei o Senhor Férias e rios, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Sacerdotes do céu, bendizei o Senhor Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor Oras dos justos, bendizei o Senhor Santos e rios, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Jovens de Israel, Ananias e Asarias Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois o Senhor, bendito sois o Senhor Bendito sois o Senhor no finamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente A uma só voz os três jovens cantavam no meio das chamas Bendito sois o Senhor, bendito sois o Senhor Bendito o Senhor, aleluia Os filhos de Sião Os filhos de Sião A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Quem quiser ser o maior, seja o vosso servidor Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo entre todos Louvemos a Cristo, Senhor, luz que ilumina todo homem e sol que não tem ocaso E aclamemos com alegria Senhor, vós sois nossa vida e salvação Criador do Universo, nós vos agradecemos este dia que recebemos de vossa bondade E em que celebramos a vossa ressurreição Senhor, vós sois nossa vida e salvação Que o vosso Espírito nos ensine hoje a cumprir vossa vontade E vossa sabedoria sempre nos conduza Senhor, vós sois nossa vida e salvação Dá-nos celebrar este domingo cheios de alegria Participando da mesa de vossa palavra e de vosso corpo Senhor, vós sois nossa vida e salvação Nós os damos graças por vossos inúmeros benefícios Senhor, vós sois nossa vida e salvação Digamos agora todos juntos a oração que Cristo nos entregou como modelo de toda a oração PÉCORNIA ATEROS TER WHIES IN CELIS Santificia TUR't Nome Tum Amém. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.